DJJC e o Paridão Mix Gospel Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente crer Mas às vezes sou levado E me dá vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente crer Eu não posso viver Longe do teu amor, Senhor Eu não posso viver Longe do teu afago, Senhor Não posso viver Longe do teu abraço, Senhor Eu não posso viver Longe do teu amor, Senhor Eu não posso viver Longe do teu afago, Senhor Eu não posso viver Longe do teu afago, Senhor Abraça-me 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 Com os teus braços de amor Amor Mas é que às vezes sou levado Pela vontade de crescer Eu torno-me independente E deixo de simplesmente crer Mas eu não posso viver Longe do Teu amor, Senhor Eu não posso viver Longe do Teu afago, Senhor Eu não posso viver Longe do Teu abraço, Senhor Abraça-me, abraça-me Abraça-me com os Teus braços de amor Abraça-me com os Teus braços de amor